Fala galera, fala pessoal, fala pila atrás, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Lawy, Sintiça USA, antes de mais nada gostaria de desejar um feliz natal para todos vocês, aproveitem a família, espero que seja um natal maravilhoso, mas bora lá com o assunto desse vídeo, eu recebi várias mensagens, mas várias mensagens de ontem para hoje, falando que o Luiz Miranda venceu processos aqui nos Estados Unidos e vai receber uma bolada e com isso vai pagar a quem ele deve, uma das mensagens que eu recebi foi do Ian Menezes, onde ele fala, se você se considera uma pessoa justa e que tenta trazer apenas a verdade, seja ela qual for, por que não faz um vídeo também mostrando na ação que o Luiz Miranda acabou de ganhar na justiça americana, e com certeza, como vocês estão vendo, eu estou fazendo um vídeo sobre isso, pois se ele realmente ganhou essa bola, ele vai ganhar essa bolada que diz que vai ganhar, eu acho que isso é maravilhoso, muito bom para as pessoas que ele deve dinheiro, aos investidores, eu conheço muitas pessoas que estão perdendo em todas as economias, investindo com ele, e se der tudo certo, eles vão receber a grana, então eu fico muito feliz e espero que realmente isso aconteça. Mais uma coisa também que eu gostaria é que o Luiz Miranda fez uma postagem no Facebook, em vários lugares aparentemente, onde fala, o jogo é pesado e quem não aguenta pede para sair. Deputado Luiz Miranda que foi acusado de ter embolsado o dinheiro de investidores e agora aparece a verdade, através da justiça americana, que confirma a existência de uma organização criminosa, que não só atacar o deputado, mas também os seus negócios, onde chegar ao absurdo de roubar os carros dos investidores e acusar o próprio deputado. Realmente, o Brasil não é para amadores. E ele põe aqui, diz que Luiz Miranda ganha ação na justiça americana, 777 mil dólares, que dá mais ou menos 3,2 milhões de reais. Eu sei que um dos processos que ele ganhou do body shop dele, o 61, eu vi na documentação onde, aparentemente, alguém roubou os carros do body shop dele e a corte americana deu uma causa para eles, para o 61, de, acho que é um pouquinho mais de 155 mil dólares. Mas estou curioso de saber como que chega a essa quantia de 777 mil e seria interessante que o Luiz Miranda mostrasse documentação, talvez não para o público, mas para os investidores dele, porque a galera está precisando do dinheiro de volta. Então, se o Luiz Miranda realmente receber esse dinheiro e pagar os investidores, eu dou os parabéns, finalmente a galera vai ter dinheiro no bolso. Mas, será que isso realmente vai acontecer? Pois, não, o Luiz Miranda foi processado aqui nos Estados Unidos, perdeu, deve dinheiro para um investidor aí que, pelo que eu saiba, nem terminou de pagar, está faltando pagamento. Se não me engano, ainda deve mais de 77 mil dólares pela Lamborghini que desapareceu. E eu fico pensando, essas empresas aí, né, que perderam esse processo, será que eles vão pagar? Será que eles têm dinheiro para pagar? Pois, se eles não têm dinheiro para pagar, ele não vai receber nada, não é não? Aí, como é que fica? E se essas pessoas falarem, olha, Luiz Miranda, eu só vou pagar para você depois que a Globo pagar a dívida dela? Não foi isso que o Luiz Miranda falou para os investidores? Então, né, fazer o quê? Bom, eu vou nessa. Eu espero que realmente é verdade, que os investidores recebam dinheiro, porque o Luiz Miranda mesmo disse numa reportagem que ele é o brasileiro mais honesto do Brasil. Então, eu só acredito vendo, hein, pessoal? Eu não creio que vai acontecer, mas espero que aconteça, pois as pessoas, né, merecem um dia de volta. Mais uma vez, Feliz Natal para vocês. Ou eu estou com o ombro machucado, não posso segurar a cor direita. Ah! Olha quem está aqui do meu lado aqui, olha. A Polly. Polly Girl. Polly. Polly Anna. Girl. Girl. Oi, galera. Tá? Não sei, está chateada. Mas olha, Merry Christmas. Feliz Natal. Olha só, cheio de presente. Vamos dar um oi aqui para a Polly. Menina. Oi, garota. Diga oi. Então, galera. Polly, garota. Prega um like. Galera, dá um like aí, por favor. Se inscreva no canal. Polly, garota. Oh, meu Deus, garota. Galera, o que vocês acham disso daí? Será que ele vai pagar mesmo? Não esquece de deixar um comentário, tapa no like, se inscrever e compartilhar. Fui!